Fala família, hoje trago mais um vídeo e dessa vez sobre Bitcoin e o Rapper 50 Cent, então já deixa o like para ajudar o canal e inscreva-se para receber os melhores vídeos aqui do canal. Então vamos ao vídeo. Sem querer, 50 Cent ganha mais de 7 milhões de dólares em bitcoins. O Rapper 50 Cent viu, nesta semana, sua fortuna se expandir de maneira quase acidental. O músico descobriu possuir um valor entre 7 milhões de dólares e 8 milhões de dólares em bitcoins devido à venda de seu álbum Animal Ambition, lançado originalmente em 2014. Frações da criptomoeda poderiam ser usadas para pagamento da compra no mercado digital, uma oferta da qual o músico disse ter se esquecido. Agora, quase quatro anos depois, ele acabou esbarrando novamente em uma bolada. 50 Cent, que atende pelo nome de batismo de Curtis James Jackson III, não confirmou exatamente o valor obtido com as vendas de seu álbum, mas as estimativas são de que ele teria acumulado cerca de 700 unidades da moeda. De acordo com o valor das Bitcoin no momento em que esta reportagem é escrita, esse total equivale a 7,9 milhões de dólares. E isso em um momento no qual as moedas virtuais ainda se recuperam de sucessivas quedas e grandes instabilidades e incertezas. Caso tivesse se lembrado de sua antiga carteira virtual entre o fim do ano passado e o começo de 2018, poderia estar depositando mais de 12 milhões de dólares em sua conta bancária, do dia para a noite, praticamente. Na época em que recebeu as moedas, entretanto, 50 Cent teria acumulado cerca de 400 mil dólares o que, por si só, já é um bom dinheiro, em um momento em que a categoria já apresentava boas valorizações e caminhava na média dos 600 dólares. Nada mal para um garoto do Sul, estou orgulhoso de mim mesmo, afirmou o rapper em publicação no Instagram, onde confirmou a recuperação do montante. Então esse foi o vídeo. Não esqueçam o like. Até a próxima. Valeu. Fui.